o que vocês acham da Corte do Gui? Vai, responde, família. Um beijo, né? Galera, eu só quero estar começando mais um vídeo nesse canal. Gente, mano, é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, só que eu não vou em família, família. Está aqui, ó, do meu lado direito está mamãe, dá um oi, mãe. E do meu lado esquerdo está quem? O meu pai, dá um oi, pai. Salve, rapaziada. E, gente, vou dar o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai fazer perguntas em família, gente, daquele jeito. E, como sempre que eu falo pra vocês, no final sempre tem três perguntas polêmicas, vocês ainda adoram que eu estou ligado. Então, esqueça tudo daquele jeito, né? Esquece. E, gente, mano, é o seguinte, meu pai hoje, ele não está atrás da câmera. Vamos ver se ele vai ser aquele mesmo traçado que todo mundo... Tá, ó. Ele fica se intrometendo na conversa. Então, ó, daquele... Então, vambora, mano. Daquele jeito. Antes de a gente começar, tudo certinho. Vocês já estão ligados, já vai deixando o like, apertando o botãozinho do joinha, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para me ouvir de novo, beleza? Daquele jeito, que é isso, rapaziada. Mano, agora vamos começar com a primeira pergunta daquele jeito e vamos nessa pra ele, esquece. Quantos anos tem seus pais? É eu? Hoje quem respondeu, eu vou responder o meu, você respondeu, você respondeu, você não respondeu. Eu não. Ô, meu pai fala em todas as lives dele, quantos anos ele já tem? Não, o meu... Nossa, sua idade. Quantos anos tem seus pais? Quantos anos? Não, quantos anos tem meus pais? É. Meus pais? Eu não sei. Quantos anos tem? Quantos anos eu tenho? Ele tá achando que tá perguntando da sua avó. É? Não. Quantos anos tem seus pais? Meus pais? Quem é meus pais? Quem é esse canal de quem? Não. Eu tenho 30 e eu tenho 30 e eu tenho 30 e eu vou fazer 31 mesmo. 31. Não, eu tenho 29. Não. 29. Tem 29? Você tem 29? Eu fiz 29 agora desse ano. Fiz esse ano, tá gente? Eu achei que ela tinha 20... Ela é 28. Eu tenho, não sei se eu continuo a pensar. E eu tenho 13, eu vou fazer 14 em família. Esquece. O pai tá ficando velho também. Você acha lindo? Não. Próxima pergunta. Seus pais pretendem ter mais filhos? Hum, hum. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não sei o que é que tá passando, mãe. Não, mas você pretende. Por você mesmo. Por você. Eu quero ter um. Menina ou pedida? Qualquer um que vir, filho, vai ser cantor. Oxê! E você, mãe? Sim, na hora 7, se Deus quiser. Se Deus permitir. Se Deus não permitir, amém. Amém. Agora Deus também. Se tem outro filho, você vai querer ser aqui. Seja o quê, mãe? A pessoa do bem. Não sei. A pessoa... A pessoa que não roube salgadinho de fulgura do Senhor Igreja. É uma pessoa do bem. É uma pessoa que seja bem, né? Nossa, só isso? Não, eu tô falando de profissão. Eu tô falando de... Não, se for menino, se for menino, eu... Menina? Menino. Se for menino, eu gostaria que fosse jogador de futebol. Agora, se fosse menino, atriz. Atriz? Vai ser cantor. E quem vai avancar? Eu? Eu? Eu que vou avancar a família. Coitada. Então, vai. Próxima pergunta. Quais são os sonhos de vocês? Responde o seu primeiro. O meu sonho? Uma casa, uma mansão, uma mansão mesmo. Aquela mansão que você fala, caramba, é mansão. E depois eu quero ter uma vontade de ir para os Estados Unidos. O meu sonho. Desde quando eu tinha oito anos de idade. Desde quando eu comecei a profissão de influência digital. Oxi. Ela responde. Vai, vai. O seu sonho é ter uma cama agora pra você dormir. Qual é o seu sonho, pai? Você vai ter uma cama. A minha tá afundando. A minha... A cama do meu pai. Responde, meu. Vai dar muito tempo. É ter minha moto, né? Minha moto, minha casa, meu carro. Ele vai primeiro na moto. O sonho dele é ter a moto dele. Não pegar a moto. E morar de aluguel, tá bom? E morar de aluguel acelerando demais. Os sonhos dele. Mas vai ser a moto. É, eu tô de moto bonita. Roupa feia. Azulinha aqui. Sua mãe branca. Quando você tá de moto, a mãe é banca mesmo. O meu sonho é a mesma coisa do Gui. É ter a casa e os Estados Unidos. Porque o sonho dele é o meu sonho, né? E os Estados Unidos é o quê? Ela é o primeiro. É o primeiro. Eu vou lá. De graça. É, tem que... Vai ver o cujáculo lá. Todo felizão. Todo brinco. Na neve lá. Tá achando. Tá se vovando aqui. Próxima pergunta. Pretende morar fora do país? Lógico. Eu pretendo. Eu pretendo. Eu também. Já vou logo responder aqui, né? Lógico. Aí já peguei a bênção. Já peguei a bênção também. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Depois o cara tá lá. Eu tô todo desesperado com aí. Mas aí é o primeiro, tá? Eu fico meio assim. Então fica aí. Esquece. Mas eu vou. Não, eu moraria. Só que eu também queria ter minha casa aqui no Brasil. É, eu ia e ficava aí com ele. Eu quero ir lá pirar aqui lá. Pirar. Mas só assim aí. Mas só assim. Mas você vai sozinho com Deus. Feliz. E é isso. Uma pergunta. Pretende sair de casa com quantos anos? Ah, essa foi diretamente pra mim. Essa foi pra você. Eu não pretendo sair de casa. Eu quero ser tipo o Neymar. Morar com os pais. Já vou fazer aquela assinatura de 100% de um 100%. Quando for, vai ser nada. Vai fazer que não é história. Vai só tá com o corpo de vida, né? História e some. Já vem com aquele papel. É a assinatura dos pais. Aproveitar que é de ver, não? Não, mas não. Eu pretendo morar com meus pais até. Próxima pergunta. Quanto tempo faz que vocês são youtuber? Há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. O que vocês acham da cursa do Gui? O que vocês acham da cursa do Gui? Vai, responde, família. Isso é problema? É. Eu acho ela linda, fofita. Um beijo, né? Ela é muito gente boa, bonita, comunicativa, simpática, carinhosa. E ela é gringa, que nem eu? É gringa. É o estilão da vida. É a cara dele mesmo. Você já beijou a Milena, mãe? Essa não é pra mim, que eu não beijei ela. Já, já beijei. Não, tem vários tipos de beijos. Tem selinho, tem beijo na bochecha, tem beijos. BVL, né? BVL. Quígua, é. A modinha. Beijo limpo, beijo limpo. Ah, papando de chulé na água. Última pergunta, rapaziada. Qual o tipo de garota que vocês querem para o Gui? Ah, eu só vou responder. Eu vou responder primeiro. Eu vou responder primeiro. Eu vou. Você quer falar? Ah, ó. Tipo de garota que eu gosto para o Guilherme. Ou seja, humilde, simpática, não seja humilde, simpática, é, comunicativa, educada, que tenha bons modos, bons modos, ser humilde com as pessoas. É, que seja uma pessoa legal do Deus, né? Uma pessoa do bem, né? Uma pessoa do bem. E a gente é bem do bem, principalmente nessa parte. A gente é do bem, entendeu? Quem for do bem, já deixa o like aí. E quem for do mal, deixa o like. Quem for do mal, também deixa o like. Mas eu sou uma pessoa do bem. E fala aos outros. Ah, é, só que eu vi dela. É, que agora se fosse perguntado um tipo de garota que eu já não gosto, nossa, já tem muito. Eu não gosto de garota, tá tirado, eu não gosto de garota. Ok? Aí deixa com o próximo vídeo. Então, é isso aí, na próxima. Não vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, a gente está pronto. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, família. Tamo junto. Vai lá, mais um. Fui.